Música Três novos secretários de governo assumiram seus cargos nesta segunda-feira. O deputado estadual Catarina Paladine, Rafael de Cameli e Luiz Alcoba de Freitas. No Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori presidiu o ato de posse. O que nós esperamos de vocês é o compromisso com os valores que nos trouxeram até aqui. E ao mesmo tempo, uma energia redobrada para acelerar o passo e mostrar resultado. Não basta diagnosticar, é preciso fazer acontecer. O eixo à modernização administrativa. Quero pedir que a Secretaria agilize o processo de levantamento dos ativos do Estado. Imóveis, terrenos, aluguéis. Sei que estão num bom andamento. A diretriz, a pasta do trabalho. Quero que vocês conduzam a identificação de um mapa social do governo, conectando todos eles, dando sentido e percepção ao atendimento do Estado. A educação. Espero que as famílias e as instituições do Estado nos ajudem a mediar o diálogo com os alunos que estão ocupando as escolas. Música Música Legenda por Sônia Ruberti